E vamos começar a nossa apresentação aqui, tem bastante gente hoje, bastante convidado aqui na sala, tem bastante convidado ali no YouTube, então sejam muito bem-vindos. Você provavelmente nos últimos sete dias aí viu uma página de chamada para esse webinar, para esse treinamento, onde a gente falou que a gente ia te ensinar, mostrar como é que você faz um website bonito, responsivo, inteligente, em menos de uma hora, vamos mostrar para você como é que você resolve o seu problema na internet, vamos falar bastante sobre isso tudo aí, tá bom? E, enfim, ao final desse webinar eu tenho certeza que você vai ficar surpreendido com as coisas que você vai perceber que você vai ser capaz de fazer, tá bom? E com todas as coisas que nós vamos mostrar para vocês aqui, as coisas novas que nós vamos mostrar para vocês, tá? Então, enfim, eu tenho certeza que seu webinar aqui vai ser super educativo e vai também abrir um pouco mais a sua visão em relação a negócios na internet, como levar os seus negócios para a internet também, tá bom? E vamos compartilhar a tela, aí a gente já começa junto, vamos direto ao assunto. Então, vou compartilhar a minha tela com vocês aqui, acredito que vocês já estão vendo a minha tela, né? Então, vamos lá. Bom, como construir um website inteligente em menos de uma hora e muito mais. O muito mais é a parte mais interessante desse negócio todo, porque vocês vão ver quantas coisas legais vocês vão descobrir hoje, tá? Aqui tem uma imagenzinha que essa aqui é a nossa intenção, mostrar para você como é que você pode sair de um sitezinho simples e feio desse jeito aqui, ó, para entrar num super moderno que vai dar outra percepção para a sua empresa e para os seus negócios, tá bom? Então, vamos lá. O que vai acontecer nos próximos minutos? Bom, eu vou mostrar para vocês como criar um website em menos de uma hora. Eu vou mostrar para você o que é importante em um website. Eu vou te dar exemplos de aplicação de site inteligente, tá? Eu vou mostrar para você como é que você pode começar agora e, no final, se você ficar preocupado assim, poxa, mas será que vai ficar bom? Então, eu te digo o seguinte, não vai ficar bom, vai ficar incrível. Quando você for no final da apresentação e ver tudo que eu vou acrescentar a esse seu website que a gente vai fazer, você vai ver que vai ficar incrível, tá bom? Então, vamos lá. Regras do webinar. Você pode, sim, gravar esse webinar e reproduzir esse webinar se você quiser ou tiver interesse, tá? Porém, o bônus que eu vou oferecer aqui agora nesse webinar vai ser oferecido apenas nessa oportunidade, tá bom? Então, toma cuidado se eventualmente você vai gravar esse webinar para mostrar para alguma outra pessoa, para levar para alguma outra pessoa, alguma pessoa que você sabe que precisa de um website, está tudo bem, não tem problema nenhum, mas saiba que esses bônus que eu vou oferecer aqui, a gente vai dar um monte de coisa para vocês aqui hoje no final do webinar, tá? Vocês vão ficar malucos, só que isso só vale hoje, tá bom? E as perguntas vão ser respondidas ao final, ou melhor, no final do webinar, tá bom? Então, se você tiver pergunta, eu vou te dar uma dica, não sai jogando a pergunta no chat que nem louco, porque ela vai ficar perdida no meio de várias outras perguntas que podem acontecer tudo ao mesmo tempo, e aí, na hora que eu for lá responder pergunta, a gente já nem acha mais a sua pergunta, e você também pode ficar com a sensação de que você está perguntando e a gente não está respondendo. Então, faz assim, olha, se você tiver pergunta, anota a sua pergunta aí, no final do webinar eu abro para perguntas, aí vocês vão mandando todas as perguntas de vocês, e aí, se tiver que ficar aqui mais uma hora respondendo perguntas, eu vou ficar até a gente ter todas as perguntas respondidas, tá bom? Beleza, então vamos lá. Bom, eu sou o Eric Salgado, vou falar um pouquinho de mim para você entender por que eu estou aqui falando com você, eu comecei ontem na internet, eu tenho mais de 20 anos de internet marketing, tá? Eu sou criador do maior portal de bairros do Brasil, um portal chamado omelhordobairro.com, é hoje, é hoje não, é há mais de 10 anos o maior portal de bairros do Brasil, eu sou criador também da mais completa plataforma de marketing digital do Brasil, não tem nenhuma outra plataforma, aliás, eu diria até no mundo, não existe nenhuma outra plataforma de marketing digital mais completa do que a que eu criei no mundo inteiro, e hoje a gente vem de mais de 150 países, nosso produto aí tem penetração mundial, é um verdadeiro sucesso. Eu desenvolvi mais de mil websites já de verdade, que eu sentei lá, que comecei a montar, escrever, fazer, e alguns deram certo, alguns não deram certo, alguns ficaram bonitos, alguns ficaram feios, mas a gente vai aprendendo, né? Então eu desenvolvi pessoalmente mais de mil websites. Eu sou o primeiro do Google na minha marca pessoal, e a gente vai falar um pouco disso para você também, então a minha marca pessoal é consultor de negócios na internet. Se você for agora no Google e fizer uma pesquisa, consultor de negócios na internet, você vai ver que meu site está em primeiro lugar. O meu site, meu próprio site no Google, ele está com um errinho na parte de cima do site, mas é porque realmente esse site eu não tenho nem tempo de trabalhar com ele. A última otimização que eu fiz nesse site, a última atualização que eu fiz nesse site faz cerca de três anos, tá? Ou dois anos. Você vai ver na data do blog, é um blog, então ele tem lá as datas dos artigos, né? A data do último artigo que eu coloquei lá deve ser alguma coisa próxima de dois anos. Então no topo do site tinha uma imagem, que na verdade eu acabei deletando essa imagem do meu servidor, e ficou com um buraco da imagem lá, mas é que realmente eu esqueci e nem liguei para isso, porque é muito site, é muito negócio, é muita coisa. E no meu negócio todo, o site Eric Salgado não é um site que eu me preocupo muito, porque eu me preocupo não com a minha marca pessoal, mas com os meus negócios. E no caso, eu quis dizer para você que a minha marca pessoal é a primeira do Google naquilo que você pesquisa, porque um site que é bem feito, um site que é bem trabalhado, um site que ranqueia no Google, provavelmente ele vai ficar ranqueando lá por anos e anos e anos, mesmo que você não faça muitas atualizações, tá bom? Ok. E também você pode ver aí, empreendedor mais sexy do mundo, acredite ou não, se você for no Google também, fiz essa pesquisa e colocar aí Google Imagens, você vai ver eu lá como empreendedor mais sexy do mundo. É lógico que isso é uma piada, mas também aqui eu quero mostrar para vocês que quando você domina esse negócio de site, internet e optimização e Google, você pode até fazer umas piadinhas, umas brincadeirinhas com seus amigos que você pode usar empreendedor mais sexy do mundo ou você pode usar consultor de negócios da internet, enfim, de acordo com aquilo que você faz, tá bom? Bom, vamos lá, então já nos conhecemos, vamos falar do quê? Vamos falar de site rápido, site bonito e site inteligente. Na verdade, é um só, tá? Vamos falar como é que a gente faz para ter um site rápido, bonito e inteligente. Esse é o objetivo desse treinamento. Bom, em primeiro lugar, vamos falar em performance. Por que performance? Olha só, provavelmente você chegou até a ver um site desse aqui, vou clicar aqui, já abriu, tá? Você viu como é rápido? Vou fazer de novo porque às vezes você não percebeu. Estou aqui, vou clicar, abriu, tá bom? Então, isso é performance, tá bom? TreinamentoAovivo.com, rápido, tá vendo? Era um dos sites que muita gente acessou para vir para essa sala aqui agora, tá? Então, nesse site aqui, olha, você tem uma performance excelente. E nesse site a gente fala sobre performance e a gente usa aqui algumas imagens que a gente obteve no Google e no Pingdom, que são duas ferramentas fantásticas, para falar da performance dos nossos sites que nós vamos ensinar você a fazer igualzinho, tá bom? Então, esse site aqui, treinamentoavivo.com, ele deu aqui uma performance de desktop no Google 99 e o máximo possível é 100. E ele só não deu 100 porque para dar 100 você precisa estar hospedado no Google por causa da proximidade do servidor. Nenhum site que não está hospedado no Google consegue 100, o máximo é 99. Então, a gente conseguiu o máximo de performance possível no Google, tá? E não é tão fácil, eu vou mostrar para vocês depois vários outros sites famosos que não conseguem nem chegar perto disso. E no mobile, que é a performance no celular, a gente conseguiu 93, que também é uma façanha porque é extremamente difícil você achar um site que você faz o teste lá no Google e ele dá mais de 90 no mobile. Mas os nossos sites dão e é isso que nós vamos ensinar para vocês, tá? Esse site, ele carrega em quanto? Em menos de 0,4 segundos aqui nos Estados Unidos, aonde eu estou. Mas aí no Brasil, você vê aqui, South America Brasil, ele carrega em meio segundo, 0,5 segundos, tá bom? Então, por exemplo, vamos ver se isso aqui é verdade. Eu vou clicar aqui e aí você vê quanto tempo demora para o site abrir, tá bom? Um, dois, três e já. Foi. É 0,3 segundos, né? Então, é muito, muito rápido mesmo. Então, isso aqui é performance. E por que que performance é importante? Porque é o seguinte, primeiro, melhor experiência do usuário, tá? O seu site não é para você, o seu site é para o seu usuário. Você está fazendo alguma coisa que seja muito legal para que o seu usuário acredite em você, acredite na sua marca, acredite na sua empresa, compre o seu produto, entre em contato com você, te contrate, enfim. Enfim, você tem que fazer um ambiente interessante para ele, né? É como se você fosse montar uma loja, um restaurante. Quando você está montando um restaurante, você está procurando fazer um ambiente legal para o seu cliente. E o site é a mesma coisa, você tem que fazer um ambiente legal para o seu usuário, tá? Então, experiência do usuário é extremamente importante, o desempenho do site. Porque ninguém gosta daquele site que leva uma hora para abrir, a imagem fica abrindo aos pouquinhos, assim, eu não sei se você já viu isso aí, tá? Outra coisa, carregamento celular mais leve e mais rápido. O que é muito importante, porque aqui nós estamos falando de 90% do seu acesso. 90% do seu acesso vem de celular. As pessoas hoje, elas pesquisam no telefone, as pessoas pesquisam por voz, as pessoas compartilham o link no WhatsApp, as pessoas veem propaganda no Facebook, e tudo isso acontece no telefone. Antigamente não era tão importante, hoje é a coisa mais importante. E você não quer ter um site pesado, você não quer ter um site que praticamente leva toda a franquia de internet da pessoa para o cara carregar seu site, ele vai ter que esperar um minuto para carregar seu site. Aí você já perdeu 80% dos seus clientes, tá? Então, uma performance boa é importante por causa do carregamento mais leve e mais rápido no celular, ok? Outra coisa, melhores resultados de Google. É muito importante para você que tem um negócio, para você que é prestador de serviço, enfim, para você que quer ser achado, estar nas primeiras páginas ou até na primeira página do Google. Isso é muito, muito importante, tá? Agora, antigamente, o Google, ele levava em consideração quantos links, autoridade de domínio, uma série de coisas. Hoje, no que diz respeito à otimização do site em si, da página, é claro que os links importam, a autoridade de domínio importa, mas a cada dia tem mais sites, tem mais empresas na internet, fica mais difícil você separar um do outro. Então, como é que o Google, ou qualificar quem é o melhor, vamos dizer assim, então, como é que o Google hoje está qualificando bastante? Os sites mais rápidos, sites responsivos e sites com menos processos para carregar. Às vezes, o site para carregar é um site simples, é uma paginazinha pequenininha, mas ele tem que resolver 50 processos para poder carregar. Um outro site igualzinho, feito com uma tecnologia mais moderna, carrega igualzinho com 10 processos. Então, são 40 processos a menos que o site precisa fazer para carregar. 40 cálculos a menos, vamos colocar assim, tá? O Google vai mostrar o que tem menos cálculos. Por quê? Porque é muito melhor para o usuário, é muito melhor para o dispositivo que você está usando, é muito melhor para a sua franquia de internet, é muito melhor para tudo, ok? Então, o site rápido, o site responsivo e site mais leve em processos, eles também ranqueiam na frente no Google, tá? Você tem menos bounce. O que é bounce? Bounce é exatamente isso aqui, esse efeito elástico, que o cara bate e volta. Sabe aquela coisa de você fazer uma propaganda, o cara clica no seu link, só que ele espera 10 segundos e ele sai, porque o seu site não carregou? Se você já fez propaganda de Facebook, se você já fez algum tipo de anúncio pago, você já reparou que isso acontece bastante. Você tem 50 pessoas que clicam no seu link, mas você só teve 25 pessoas realmente entrando no seu site. Por quê? Porque dessas 50 pessoas, 25 não tiveram paciência para o seu site carregar todas as imagens, carregar todo o conteúdo, abrir no celular, o cara sai antes. Então, você tomou o clique no Facebook, você pagou por aquele clique, ou no Facebook ou no Google, depende de onde você está fazendo a propaganda. Você pagou o clique, o cara ficou esperando lá 10, 15 segundos, o site não abriu, ou então ele abriu em dois, mas ficou com as imagens lá travadas, ele pegou e saiu, tá? Então, isso chama bounce, o cara bate e volta, tá? Um site com boa performance, você tem muito menos bounce. O cara clicou e o site abriu, ele está lá para ver a sua mensagem, tá? Você tem o melhor ROI, o que é ROI? É uma sigla americana, Return of Investment, então é retorno sobre o seu investimento. Quando você está fazendo anúncio, você está fazendo um investimento. Vamos supor que você está gastando 100 reais por dia para trazer um cliente para o seu website, então você precisa vender pelo menos 100 reais por dia. Então, o seu retorno sobre o seu investimento, se você gastou 100 e recuperou 100, ele é 0 a 0, o que é ótimo na verdade, tá? Mas se você gastou 100 e ganhou 200, então você teve um ROI positivo de 100%, que é o sonho de qualquer pessoa que trabalha na internet. Mas um site que carrega mais rápido, que tem menos processos, que é mais leve, ele garante para você um ROI melhor do que um site mais lento. Isso é fato, tá bom? E o último, todos os resultados, melhores resultados em todos os sentidos, tá? Tudo que você puder pensar, avaliar, é melhor você ter um site de alta performance do que um site de média ou baixa performance. Não tem nem como, nem escolha, né? Se você pode ter o melhor, por que você não teria, né? Ok. Bom, falamos aqui sobre performance. Vamos falar agora um pouquinho sobre beleza, tá? Então, dá uma olhadinha nesse site aqui, ó. Inclusive, esse site aqui é um site que vocês vão poder acessar daqui a pouco. É um site bonito, né? Não pode falar que esse site aqui é feio, é um site bonito, né? E como tantos outros sites que eu tenho aqui para mostrar, deixa eu até ver se eu consigo trazer uns templatezinhos aqui para vocês, dar exemplo de alguns sites bem interessantes que a gente tem aqui, ó. Por exemplo, deixa eu ver esse aqui, ó. Vamos colocar ele aqui. Olha só que legal esse website, né? Também é um site bem legal, bonito, bem feito, bem desenhado. E há um template que tem lá dentro da plataforma. Tudo que você precisa fazer é pegar e sair editando, tá bom? Vamos ver outro aqui, ó. Olha esse aqui, por exemplo. Deixa eu jogar esse site aqui para vocês. Aqui, já carregou, né? Olha só, cheio de efeito. Olha que site bonito, né? Então, qual é a percepção que você tem de uma empresa quando você entra num site desse jeito? Olha que coisa mais linda, gente. Essas imagens aqui meio transparentes, né? Tudo isso aqui, olha só o efeito. Quando você roda o site, o planetinha sobe, o outro desce. Olha só, olha que legal esse efeito aqui, rapaz. Que show. Que interessante. Nossa, esse aqui está demais, esse site aqui. Olha que coisa mais linda. Você acha que isso aumenta ou melhora a percepção do valor da sua marca, da sua empresa? Você acha que alguém vai pensar que você é uma empresa de fundo e de quintal com um website desse jeito? Eu achei a coisa mais linda. Eu vou até carregar ele de novo aqui, porque eu realmente achei bonito. Para ver os efeitos de novo. Carreguei. Olha lá. Esse efeitozinho, esse negocinho aqui é muito show. Muito show mesmo. Bom, enfim. Sites bonitos, né? Então, está vendo? Isso aqui, gente, por incrível que pareça, não se compara com a qualidade de muitos sites feios que a gente vê por aí, tá bom? Deixa eu fechar esses aqui. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Onde que nós estamos? Estamos, 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 estamos aqui. Isso, tá? Então, design e beleza. Dei aqui alguns exemplos rapidinhos, para a gente não ficar perdendo muito tempo, para vocês com sites bonitos. Sites que são bem feitos. Sites que são assim, sabe? Tem um estilo legal que prende a atenção da pessoa. que quando a pessoa entra, ela fala assim, uau, isso é super importante, tá? Então, por que que é importante? De novo, melhor experiência do usuário. Pensa no seu website como uma loja ou um restaurante, tá bom? O cara está dentro do seu ambiente. Ele tem que ter uma experiência legal. Segundo lugar, valorização da sua marca, do seu produto e do seu negócio. Com esse site que eu acabei de mostrar para você, não fica mais valorizada a marca, o produto, o negócio? Não é muito mais legal você entrar num site bonito desse jeito e falar assim, caramba, que negócio, uau, é incrível, né? Percepção de valor. Quando a pessoa entra num site desse bonito, com design, uma coisa assim, realmente elegante, automaticamente ele tem uma percepção de valor maior. O cara linka a sua marca, aquele site, alguma coisa que vale dinheiro, sabe? Às vezes a gente entra em site, que quando eu entro num site, eu falo assim, nossa, mas é pobre, né? É uma coisa assim, puxa, é pobrezinho, né? É bem pobre mesmo. Então, você não consegue valorizar. E, de repente, a empresa por trás daquele site é uma super mega gigante de mercado. Mas o site dá essa impressão de que é uma coisinha pequena, entende? Então, existe uma percepção de valor através daquilo que você mostra. Por isso que um site bonito é importante, tá? Percepção da estrutura. Dependendo do site que você apresenta e da forma que ele é montado, a pessoa vai olhar e falar assim, putz, essa empresa deve ser só o cara e mais a mulher dele trabalhando. Essa empresa deve ser ele e mais dois, entendeu? Então, essa empresa é uma empresa de fundo de quintal. Ou então, puxa, essa empresa se bobear nem existe, né? Então, existe uma percepção de estrutura de acordo com o site que você está mostrando, tá bom? Agora, se você mostra um negócio bonito, profissional, com um trabalho artístico bem feito, com imagens interessantes, com conteúdo, com vídeo, com uma estrutura parecida com essa que eu acabei de mostrar para você, automaticamente o visitante fala, uau, esse negócio aqui deve ser gigante, isso aqui deve ser uma super empresa e eu vou confiar nisso aqui. E quando a pessoa pensa que a sua estrutura é grande, ou quando ela percebe que a sua estrutura é grande, quando ela valoriza a sua marca, produto e negócio, quando ela percebe valor através do seu design, a gente confia mais em comprar os seus produtos, né? É igual, assim, sabe quando você está andando na rua, assim, você sente o cheiro de comida, né? E você está com fome, então você vai comer porque você foi pego pelo cheiro, né? E a mesma coisa, quando a gente está comprando, a gente é pego pelo design, tá? Então, o produto bonito, a embalagem bonita, o website bonito, ele vende mais e, assim, é fato, ok? Outra coisa, outra vantagem é melhor navegação. Se você tem um design bonito no seu site, um design bem feito, bem estruturado, você tem uma melhor navegação, as pessoas conseguem entender melhor o que está acontecendo ali naquele site, aonde que ela tem que ir, aonde que ela tem que clicar. E se as pessoas entendem como funciona o seu site, como é que elas conseguem mais informação, elas vão ficar mais tempo dentro do seu website, tá? Mais tempo dentro do website é mais tempo que você tem para entregar valor e para entregar motivos para ela comprar, fazer negócio com você, ok? E o último fato é compartilhável, porque o site tem aquele efeito uau. Quando você entra no site que se abre, sabe quando se abre, o site fala assim, uau. É esse efeito que você quer dar para o seu cliente. O cara olha e fala assim, nossa, que coisa incrível, entendeu? Ele acaba até compartilhando o site da sua empresa, assim, feliz, porque ele fala assim, é uma experiência pessoal, né? O cara fala assim, olha o que eu descobri. Aí ele compartilha o seu website, o seu produto, o seu negócio, porque ele se sente... O seu site é tão bonito, tão valoroso, que o cara se sente até importante em ter sido aquele que descobriu o seu site, está compartilhando entre os amigos, tá? Esses aqui são alguns fatos pelo qual é importante você ter um site com um design bonito, tá bom? Agora vamos falar sobre site inteligente. O que é um site inteligente? Isso aqui é um exemplo. Vou clicar nisso aqui, ó. Abriu. É um site em inglês, tá? Mas é um template que a gente tem aqui para você usar também. Então isso aqui é uma loja de bicicleta, ok? Então quando você fala em loja de bicicleta, o que você pensa? Você pensa no site do cara com o endereço, com foto da fachada, com não sei o que, da bicicleta, com o horário de funcionamento, um monte de coisa que, assim, não faz diferença, todo mundo tem, tá bom? Um site inteligente é assim, se o cara procurou por uma bicicleta ou está procurando informação sobre isso, ele vai cair aqui, tá? Até porque mesmo que ele não esteja, o Facebook sabe o comportamento desse cara. Então mesmo que ele não venha do Google por uma pesquisa, mas ele está navegando no Facebook, ele está com o comportamento de estar fazendo compras de bicicleta ou coisa parecida, o Facebook vai mostrar o seu site para ele se você está anunciando no Facebook. E de repente, quando esse cara cai no site, ele não vai ver endereço, quantas pessoas tem aí trabalhando, foto da fachada, isso tudo não é tão importante agora, tá? Ele vai cair numa página que fala assim, olha, aqui vai o nome da sua loja, tá? Então, Lovest Pricing Companies, então os menores preços na história da companhia. Você quer que a gente te mande um código profissional, promocional dessa venda maluca? Aí o cara fala, eu quero, tá? Então, é tudo que ele precisa saber, porque eventualmente você está trazendo tráfico, você está anunciando para pessoas na sua região. Ou seja, você só está trazendo pessoas que realmente podem comprar de você, porque elas estão ali pertinho. Então, de repente, se esse cara está atrás de uma bicicleta, ele vê essa propaganda, e ele fala assim, olha, os menores preços na história da nossa companhia, você quer que a gente te manda um código profissional, um código promocional dessa venda maluca? Quero. Ele clicou aqui. Então, aonde é que a gente tem que mandar esse código? Aí ele vai colocar o e-mail, aí você vai clicar no botão, ok? E o que vai acontecer? Daqui por diante, deixa eu parar de compartilhar. Daqui por diante, você já pegou o e-mail dessa pessoa, você vai poder se comunicar com ela, vai poder se relacionar com ela, mesmo que ela não tenha comprado a bicicleta hoje, ela pode vir comprar a bicicleta amanhã. Mesmo que essa pessoa não comprou a bicicleta com você, você pode mandar, você pode fazer uma sequência de e-mails automatizada, que, por exemplo, manda e-mail para ela 15 dias falando da bicicleta. Depois de 15 dias, se ela não comprou a bicicleta, provavelmente ela comprou em outro lugar. Você começa a mandar e-mail com equipamento, com garrafinha, com luva, com capacete, com serviços de manutenção, outras coisas, tá? Então, isso é uma inteligência por trás do site que você programa e o site faz sozinho. Então, esse cara, ele viu uma propaganda, ele entrou naquela página, ele viu que existe um cupom de desconto para uma venda promocional incrível, ele clica lá, ele te dá o e-mail e agora você sabe que esse cara, nesse e-mail, mora no seu bairro, gosta de bicicleta, está procurando bicicleta, então ele é um cliente seu, tá? E depois que ele receber esse cupom, na hora que ele botou o e-mail, você manda o cupom para ele por e-mail automático, e aí sim ele cai no site da sua empresa. Primeiro você pegou o cupom, né? Primeiro você pegou o e-mail, depois você já mandou um cupom para ele, ele já está com o cupom na mão e agora sim ele caiu no site da sua empresa, e agora sim ele vai ver a fachada, vai pegar o endereço, vai ver a sua equipe, as bicicletas que você tem, agora sim ele vai atrás. Só que agora você já tem o lead, você já tem toda uma programação para trabalhar com esse cara, tá? Então, é uma forma mais inteligente de fazer o seu site trabalhar para você. Vamos lá, voltar aqui para a nossa apresentação, cadê? Compartilha a tela, bom, bom, ok, voltando aqui, beleza. Tá? Então, tem que fechar. Esse aqui é um exemplo de site inteligente, tá? Então, o que um site inteligente pode fazer para você? Primeiro lugar, ele pode capturar o contato do visitante logo na primeira visita, tá? Isso é o que a gente chama de lead. O que é um lead? O lead é o contato de uma pessoa que é um potencial cliente. Ele não é um cliente ainda, mas ele tem potencial para se tornar um cliente seu. O que ele precisa é continuar em contato, continuar recebendo notícias, conteúdo, promoções. Ele tem, ele está na mesma região, ele tem o dinheiro, ele tem a vontade, ele tem o interesse, ele tem tudo o que precisa para comprar de você, tá? Porque você conseguiu identificar isso nos anúncios e na campanha que você está fazendo e no seu website inteligente. O que ele precisa é do tempo certo, tá bom? Mas se o seu site não é um site inteligente, não é um site que captura esse lead, esse cara está fazendo uma pesquisa pela internet, de repente ele passou pelo seu site, olhou, achou legal e continuou, voltou para o Facebook e continuou vendo lá a vida dele. E aí ele já esqueceu qual é o seu site, nem lembra mais, nunca mais vai, né? Às vezes o cara até está com aquele sentimento, puxa, mas eu passei para um site, achei tão legal, não comprei na hora, agora também não lembro mais. Isso não vai acontecer, porque quando o cara passar pelo site, você já está oferecendo alguma coisa ali logo de cara, ele já vai te dar o e-mail e você vai continuar em contato com ele para sempre, tá? Automatizar o envio de mensagens para os seus leads. Você não vai ficar enviando mensagem o tempo todo para o seu pessoal, não tem como você fazer isso, né? Até porque você pode ter 5 mil leads aí depois de 2, 3 meses trabalhando, não tem como você cuidar de cada um. Mas o sistema inteligente, ele cuida de tudo isso para você. Você só vai calcular uma mecânica, por exemplo, se eu estou vendendo bicicleta, o cara entrou no meu site, eu vou pegar o e-mail, no primeiro e-mail eu mando o cupom. Com esse cupom, ele tem que vir para a minha loja comprar. Se ele não veio no primeiro dia, eu mando outro e-mail. Se ele não veio no segundo, terceiro, quarto, quinto, eu vou mandar o e-mail falando que ele tem o cupom na mão por 7 dias. Se ele não veio por 7 dias, eu vou mandar um outro e-mail falando que o cupom dele vai expirar em mais 2 dias. Se ele não veio nos outros 2 dias, eu falo que o cupom dele expirou, mas se ele quiser, ele pode imprimir outro que a gente manda para ele ou coisa parecida. E depois, dali para frente, eu começo a mandar e-mails de equipamentos, de serviços de manutenção, coisas assim, tá bom? Isso é só para você ter uma noção de como você pode automatizar. E outra, você pode pensar tudo isso de uma vez só, fazer 52 mensagens, deixa tudo pronto, aí durante o ano inteiro, esse cliente vai lembrar de você, vai receber mensagem sua, tá? É importante você estar no e-mail dessa pessoa o tempo todo, porque o tempo todo ele pode lembrar de você. E quando ele precisar do seu produto, do seu negócio, do seu serviço, ele já vai estar com isso na cabeça, ele já vai saber aonde achar, tá bom? Ele não vai precisar lembrar do seu site, ele simplesmente pode ir na caixa de e-mail dele, porque ele sabe que você está lá, ok? Um website inteligente, ele vai gerar autoridade no seu nicho ou no seu segmento de negócios. Ele ajuda a você se posicionar como autoridade naquilo que você está fazendo. Por quê? Porque existem vários sites, por exemplo, eu estou trabalhando agora num site de advogado. Existem vários sites de advogado, inclusive o site desse advogado que eu estou trabalhando, não diz nada, é só o site do advogado. Tá lá nome, endereço, não sei o quê, tal, pronto, acabou. Não ajuda esse advogado a gerar uma autoridade, né? Sendo que você poderia ter um site que a hora que a pessoa entra, ela já fala mais ou menos no que ela está precisando. É criminal, é trabalhista, é família, é empresarial, tributário, como é que funciona? O cara escolhe, no que ele escolhe, já tem um vídeo ali do advogado falando sobre aquele assunto, contando um pouco da história, falando da experiência dele, já até tem um documentozinho para o cara baixar, com um e-book de um pouco de conteúdo, e baixou o e-book, já pegou o e-mail, pegou o e-mail, manda o e-mail para o cara toda semana para ele nunca mais esquecer do advogado, e depois que fez tudo isso, que pegou o lead, que já identificou esse cara, já sabe que esse cara queria saber sobre problemas trabalhistas, por exemplo, aí você começa a mandar campanha em cima disso. O seu website, ele faz tudo isso para você, a partir do momento que você ajustou, ele trabalha para você 24 horas por dia, ele faz toda essa segmentação, toda essa separação, ele faz tudo isso sozinho para você, tá bom? E isso aqui a gente entra no próximo tópico, que é identificar quem é a sua audiência, distribuir conteúdo de acordo com o interesse. Então, o mesmo exemplo, né? Por exemplo, no site de uma academia, quando a pessoa entra, você já consegue identificar se ele é homem ou se ele é mulher, né? Como? Faça agora o download dos 10 exercícios mais comuns para homem perder barriga. Faça agora o download dos 10 exercícios mais comuns para a mulher melhorar o bumbum. Então, quando o cara fez o download, você já sabe se é homem ou se é mulher, entendeu? E aí, ele já entra numa lista só de homens, já entra numa lista só de mulher, e naquela lista você tem toda uma campanha de e-mails e promoções para homem, na outra lista você tem toda uma campanha de e-mails e promoções para mulher. Porque, por exemplo, se na sua academia você está tendo lá Semana da Zumba, o homem não está nem aí. Você não vai mandar e-mail da Semana da Zumba para um cara. Você tem que mandar e-mail Semana do Peito e Braço, entendeu? Então, você consegue fazer uma coisa assim bem específica e o cara vai sentir que você está falando com ele, entende? E isso é muito importante e te traz mais retorno, ok? Um site inteligente, ele também tem algumas funções. Ele ajuda você a vender os seus produtos físicos ou digitais. O que é um produto digital? Por exemplo, é um curso, né? Por exemplo, tem outros produtos digitais, mas um curso é um produto digital. Algum treinamento, alguma coisa que você está ensinando, coaching ou coisa parecida, né? Para isso você precisa ter uma área de membros no seu site, para isso você precisa ter um sistema de checkout. O site inteligente, ele tem sistema de checkout, tem área de membros, tem tudo isso. E pode também vender produtos físicos. Então, você precisa ter um checkout que pegue as informações, calcula direitinho o shipping para você mandar um produto físico para uma pessoa. O seu site, ele tem que fazer isso. O seu site é um vendedor trabalhando para você 24 horas por dia, tá? E se você trouxer tráfego e o tráfego certo para o seu site, as pessoas certas, as pessoas compram, porque na internet não tem a hora que abre a sua loja. Na internet a sua loja está aberta 24 horas por dia. E é fantástico, porque acredite, tem você agora aqui domingo, oito horas da noite, oito e meia, você está na internet buscando informação, você está buscando aprender alguma coisa, você está buscando aprender uma solução. Mas provavelmente você não teria disposição para tomar o banho, botar uma roupa, entrar no carro e ir no shopping e fazer uma compra agora, domingo, oito horas da noite. Muito menos às dez, muito menos às onze, muito menos à meia-noite. Porém, na internet, meia-noite, você tem gente fazendo compras, procurando soluções, procurando resolver problemas, procurando coisas interessantes, o seu produto pode estar lá, tá? Um site inteligente, ele alavanca suas vendas com um sistema de afiliado. O que isso quer dizer? Quando você cria um produto para vender e coloca no seu site, seja o que for, você pode também criar um sistema de afiliado. Você cria um link de divulgação, algumas pessoas podem entrar no seu site, se cadastrar como afiliado, dar as informações, você dá o link de venda para essa pessoa, essa pessoa divulga, ela faz uma venda, quando ela fizer uma venda, ela ganha uma comissão, entendeu? Então, o que você iria gastar de propaganda, o que você iria gastar na aquisição de um cliente, você não gasta, você paga para a pessoa que já traz o cliente para você, tá? E um site inteligente, ele tem toda a plataforma pronta para você já fazer esse gerenciamento de afiliados aí, sem dor de cabeça. O pessoal entra, se cadastra, faz a venda, pega o nicho, você não precisa nem falar com as pessoas, porque todo o sistema é automático. O cara entra, faz o cadastro, pega o link, sai promovendo, vendeu, já está lá a comissão dele bonitinha, quando chegar o dia, você faz o pagamento e está todo mundo feliz, tá? E o site inteligente, a gente está aqui para vender, então ele vai gerar escassez e urgência na compra. Se você quiser, se você estiver vendendo produtos, se você estiver fazendo negócios, tá? Ele consegue trabalhar com você de uma forma para a pessoa entender que, puxa, eu preciso comprar isso aqui hoje, porque amanhã talvez não esteja mais disponível, né? Ou então está vendendo muito, ou então são algumas unidades só, enfim, né? Tudo isso um site inteligente faz para você. Agora, o que a gente precisa fazer é como fazer isso e como colocar na prática, né? Então, gente, para o que você percebeu, a gente falou em performance, beleza e inteligência, dá para entender o seguinte, sucesso online é uma questão de combinar a estratégia certa com a ferramenta certa. São duas coisas que você precisa ter, senão você não vai ter sucesso online. Você precisa ter estratégia, saber o que você vai escrever no seu site, né? E ter a ferramenta para poder fazer isso acontecer. Por exemplo, ter a ferramenta para combinar tudo isso aqui. Isso aqui a gente está falando em ferramentas, né? Vendas, afiliados, gerar escassez, ganhar autoridade, identificar quem é a sua audiência, automatizar campanhas de e-mail, tudo isso você precisa de ferramentas, tá bom? Então, o sucesso está na estratégia combinada com a ferramenta. Bom, então, nós vamos falar sobre a ferramenta, tá? que lhe oferece velocidade, beleza e inteligência. Tudo isso você vai ter numa ferramenta só. E depois, em seguida, nós vamos falar sobre estratégia, como fazer isso acontecer dentro dessa ferramenta aqui, ok? A ferramenta que eu vou apresentar para vocês é essa aqui, é o Tira Builder, tá? O Tira Builder Tira, em português a gente falaria Chita, mas não é nem Chita o nome desse bicho aqui, acho que é Guepardo, que o pessoal fala em português, né? É o bicho mais rápido do mundo. E a gente deu o nome dessa plataforma aqui de Tira, porque em inglês ela chama Tira, né? E ela é o animal mais rápido do mundo. Por quê? Porque essa plataforma que a gente vai mostrar para vocês é a plataforma mais rápida do mundo. E o Tira Builder, ele foi desenvolvido dentro da plataforma Builderall, tá? Eu vou entrar aqui para poder mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona, para você ter uma visão por dentro. Esse aqui é o meu painel de sites, né? Lembra que eu falei para vocês que eu fiz milhares de websites? Então, fiz mesmo. Tem aqui um monte, várias e várias páginas com vários e vários sites diferentes aqui, tá bom? Então, enfim, vamos entrar num site qualquer aqui só para vocês terem uma ideia mais ou menos de como é que a gente faz isso acontecer. Então, olha, aqui são todas as páginas desse determinado site, tá bom? Eu vou clicar aqui e vou editar uma dessas páginas aqui para você ver mais ou menos como é que funciona e como é fácil, né? Bom, basicamente algumas páginas você já pode pegar com o template pronto, né? Pegou com o template pronto, tudo que você tem que fazer é clicar, né? E editar do jeito que você quiser. Opa, temos umas engasgadas aqui, mas deu para entender como é fácil, né? Essas fontes aqui você consegue pegar e colocar letras e tamanhos e estilos que você quiser. Por exemplo, se eu quiser que ela fosse mura e black e se eu quisesse que ela fosse assim bem grandona mesmo, tá? Então, você tem total controle sobre tudo que acontece aqui, o background, tudo isso aqui, o que é? Isso aqui é um vídeo, né? Então, a gente tem essa tecnologia de arrastar e soltar e você coloca as coisas do jeitinho que você quiser, do tamanho que você quiser, aonde você quiser, né? Isso aqui provavelmente é uma caixa, né? Então, essa caixa ela está cheia de coisa dentro, tem essas linhas aqui que conforme você vai mexendo ela vai alinhando para o seu site ficar bem bonitinho, pronto, alinhou em cima, tá vendo? Isso aqui o que é? É um texto, é só clicar e editar, texto, clicar e editar, isso aqui é um botão, isso aqui o que é? É uma imagem que o cara pegou e colocou aqui, né? E daí vai. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês, isso que a gente faz aqui como o Tira Builder não é possível em quase nenhum outro site responsivo do mundo, tá? Por quê? Porque eu tenho uma imagem que eu posso colocar em cima de alguma coisa e no site responsivo você não pode fazer isso, você não tem como colocar uma imagem em cima dando overlapping de alguma coisa, né? Então, por exemplo, se eu quisesse fazer esse vídeo aqui bonitão assim, ó, e eu quisesse colocar essa imagem aqui no cantinho do vídeo e aí enquanto fica passando o vídeo fica a imagenzinha aqui, ó, eu consigo fazer nesse editor. Num responsivo normal eu não consigo, por quê? Porque o responsivo ele não permite você colocar um objeto sobre o outro. Aí você fala assim, pô, Américo, mas você falou que esse site aqui ele era responsivo. Exatamente. Ele é o que a gente chama de tecnologia pixel perfect. Uma tecnologia que aonde você colocar as coisas elas ficam, tá? E do jeito que você colocar, do jeito que você soltar, ela vai ficar, né? Ó, se eu quiser fazer aqui um pouquinho maior essa imagem aqui, por exemplo, deixa eu pegar a imagem aqui, ó. a imagem aqui um pouquinho maior. Aí, assim, ó, tá? Eu consigo facilmente pegar, arrastar e fazer a imagem acontecer do jeito que eu quero. Tá vendo? Isso é pixel perfect. Ok? Ok. Só que a tecnologia que a gente desenvolveu permite que você faça isso no seu website, naquele website que vai aparecer no computador, mas aí ele transforma isso aqui num site responsivo pra você no telefone. Então você tem dois websites. Olha só. Tá? Então ele ficou perfeito aqui, ó. O que dá pra entrar, entra, o que fica ruim, ele tira e pronto. O seu site tá funcionando do jeitinho que precisa ser. Tá? Então você consegue fazer com que ele fique do jeito que você quer no desktop, em qualquer tamanho de tela, mas no telefone, num tablet, numa tela muito pequena, ele vai ficar responsível, vai reposicionar tudo. Tá bom? Tá. Aí você vai falar assim, pô, Eric, tudo bem, cara, mas aí você tá falando tudo isso aqui, vamos criar uma página nova aqui. E... Deixa eu dar um nome aqui, Eric, pronto. Eric e Eric, ok. Mais um Eric aqui. Aí você vai falar assim, mas e se eu quiser começar do zero, uma página novinha, porque eu não tenho nada ainda? Então a gente criou essa página aqui, Então eu vou entrar nessa página aqui, tá? Então isso aqui é o construtor, o Tira Builder, onde você vai fazer o seu site, você não sabe nada disso aqui ainda, né? Então como é que nós vamos fazer? Isso aqui, olha, é um painel. Nesse painel você pode adicionar elementos, como por exemplo o texto, tá? Adicionar um texto e aí simplesmente editar o texto, o texto, tá? Ah, eu não quero em duas linhas, não tem problema, é só você abrir a caixinha e pronto, tá? É muito grande? É muito grande, mas você poderia colocar um texto pequenininho, ó, você tem vários tamanhos aqui e depois você ainda pode melhorar, tá? Você pode colocar caixas, né? Então você arrasta e solta, ó, pronto, já entrou a caixa aqui, dentro dessa caixa você coloca o que você quiser, quer mudar essa caixa? É só você clicar nela aqui, ó, aí você sai mudando essa caixa aqui, você pode mudar e deixar ela do jeitinho que você quiser, pode deixar uma caixa vermelha, a gente pode colocar, por exemplo, uma borda de 3 pixels pontilhada, né? A gente pode colocar uma borda sólida, enfim, a gente pode dar uma arredondada nessas bordas para ficar mais simpática, né? Todo o website ele é 100% customizado em absolutamente tudo, a gente pode colocar aqui uma sombra, mais uma sombra cinza, vamos dar um blurry nessa sombra aqui, pronto, eu fiz uma caixa com uma borda preta, com uma sombra blurry, tá? E beleza, e dentro dessa caixa ainda vou colocar esse texto aqui, pronto, agora o texto está dentro da caixa, onde levar a caixa o texto vai atrás, e aí você vai montando o que você quiser, vamos botar esse texto aqui centralizado, pronto, olha só que coisa mais linda, muito fácil, muito, muito fácil de você montar, ok? Ok, vamos lá no celular ver como é que ficou, olha lá, ele já ajeitou para você tudo no celular, tá vendo? É assim que vai aparecer no celular, ok? Ok, voltando para lá, então, nesses painéis você consegue adicionar elementos, né? O meu aqui está em inglês, mas o seu vai estar em português, tá pessoal? Porque infelizmente aqui se esqueci de mudar, mas você tem aqui botões para você colocar, você tem formulários de contato, você tem formulário de e-mail marketing, você tem iframe que permite que você faça coisas muito loucas, que eu vou dar uma ideia legal para você hoje, você tem imagens, aí você pode jogar imagem que você quiser, também colocar sombra na imagem, fazer mil coisas legais aqui, você tem linhas horizontais e verticais, você pode transformar essa linha em uma flecha, você tem estilos de menu para colocar no seu site, você tem timers para gerar escassez no seu site, você pode também colocar aqui vídeos, mil coisas, tá? Mas aí você vai montando um a um, aí você vai falar assim, pô Eric, mas eu não sei fazer isso, cara, eu sou ruim de design e você falou que eu ia montar isso aqui em uma hora, e aí, velho, não tem como eu montar isso aqui em uma hora se eu tiver que fazer essas caixinhas, essas coisas todas, então tudo bem, então a gente apaga aqui, vou deletar isso aqui e vou ficar aqui zerado, aí eu vou adicionar um painel, aí você tem vários tipos de painel aqui, por exemplo, esse aqui é o painel de primeira dobra, normalmente é o primeiro painel no site, o que você vai fazer? Você vai escolher um estilo e vai começar a trabalhar dentro de um estilo, vamos pegar, por exemplo, esse estilo aqui, cliquei, pronto, já entrou o painel lá, tá? Esse aqui é um estilo todinho pronto para vocês, poderia ter escolhido qualquer outro, estilo pronto, você pode arrastar, soltar, diminuir, mudar essa imagem, tá? Vamos clicar aqui na imagem, ó, eu vou abrir aqui, então, por exemplo, muito fácil, eu vou mudar essa imagem, eu vou jogar uma imagem qualquer aqui, peraí, tá carregando, o meu demora um pouquinho porque eu tenho muita, muita, muita imagem aqui para carregar, tenho quase 4 mil imagens aqui para carregar, deixa eu ir lá embaixo, aqui, vamos botar essa aqui, cara bonita, esse aqui, pronto, ó lá, né? Pelo esquema, troquei aquela imagem por essa aqui, eu vou aproveitar só o estilo, e aí posso editar aqui do jeito que eu quiser, por exemplo, assim, cara bonito igual o pai, pronto, né? Não poderia fazer mais sentido, ok? Então, assim, você vai montando e editando o seu site, olha só que manha que ia fazer isso aqui, né? Fiz a primeira parte do meu site, ok, agora, vamos lá, vamos adicionar, podemos pegar outros painéis, painel aqui, ó, e vamos lá, esses aqui já foram de primeira dobra, agora, por exemplo, eu posso ter alguns blocos, então já tem alguns blocos feitos, né? Bloco, ele resolve a vida toda de alguma coisa que você está querendo fazer, posso jogar um bloco desse aqui, Entrou lá o bloco, né? Fecho aqui para ter uma visão total do que está acontecendo, aqui é a mesma coisa, provavelmente aqui é uma headline, aqui é um vídeo que está dentro desse computador aqui, bonitinho, né? Você vê ele não responsivo, você não consegue fazer isso, mas no Pixel Perfect com tecnologia responsiva, você consegue, né? E aí você tem aqui tudo isso para editar, seus bullet points, você tem testemunho de cliente e tal, e daí vai, né? E o que é bem legal? O bem legal, gente, é que nesses painéis aqui, olha quantos painéis desses você tem, e um mais bonito do que o outro, joguei mais um aqui, ó, olha que estilo clean, que estilo clássico, elegante, bonito para você fazer o seu site, as suas páginas, e de painel em painel, você vai fazendo um site, você vai construindo um site incrível, né? Basta você escolher mais ou menos o seu estilo, trazer os painéis aqui, olha quantos, gente, tudo isso aqui é painel assim, super legal em design, super alto padrão, né? Vamos ver se aqui, tá vendo? Aí você vê que os painéis, eles se combinam, então esse painel aqui, ó, ele combina com esse painel aqui, né? Então você assim, dessa maneira vai montando o seu site, ok? O que mais que a gente tem aqui de painel? Isso aqui é bloco, 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 foi um monte de bloco pronto para você, não acaba nunca, tá? Aí a gente tem call to action, para você fazer as pessoas, uma chamada de ação, é onde você vai vender, mais um monte de painel de call to action, olha que coisa mais linda, super elegante e super bonitos, né? E trim também, cliquei aqui, já entrou, tá vendo? Volta lá, tá aqui o painel criado, mesma coisa, só clicar, sair editando e tá funcionando. Tá? O que mais que a gente tem de painel aqui? Aí você tem painel de check out, para você fazer venda de produtos, se você colocar esse painel aqui, ele vai entrar no seu site prontinho, para fazer um check out para você, né? E aí, painel criado, então ele vem aqui, ó, deixa eu fechar, é um formulário de venda, então você tem o nome do produto, uma descrição, o preço, aqui você tem a foto do produto, um pouco mais de descrição, bullet points, um timer para colocar a oferta válida por um certo tempo, aqui você coloca os seus selos de qualidade, e aqui é o seu aplicativo de check out, que você faz aqui também, você monta a sua oferta, você dá seu preço, você faz tudo funcional, o cara clica aqui, ele vai para a segunda fase, onde ele coloca os dados bancários, faz o pagamento e compra o seu produto. O que mais que a gente tem aqui? Vamos lá, painel. Temos aqui vários painéis com informações de contato, para você dar o contato da sua empresa, temos painéis de conteúdo, para você que vai ficar colocando conteúdo no seu site, você já tem o painel pronto para gerar conteúdo, né? Olha, que bonito, é um mais bonito do que o outro isso aqui, tá bom? Aqui você tem painéis de features, então, por exemplo, você está falando que o seu produto tem diversas funcionalidades, né? Então, como é que você vai mostrar isso aqui? Você pode mostrar assim, por exemplo, você clica no painel desse aqui, e aí o painel vai entrar lá, vai entrar com todas as features que você tem no seu produto, todas as qualidades, ou coisa parecida, acabei colocando dois, aqui, né? Aí aqui é só você editar, você pode editar a imagem, pode usar o texto, o título, coisa parecida. Você quer ver uma coisa bem legal que a gente tem nesse site aqui? Vamos supor que está mais para cá, eu estou mais para cá, eu não sou muito bom de design, eu estou meio atrapalhado, daqui está uma loucura para mim alinhar esse negócio aqui. Olha que fantástico que a gente tem no Tira Builder para melhorar a sua vida. Eu vou clicar aqui, com o botão Shift apertado, selecionei tudo, aí eu marco aqui para alinhar com esse cara aqui, alinhou, que coisa fantástica, ele pode alinhar na vertical ou na horizontal. Então a gente tem muita, muita ferramenta para que o construtor seja rápido, para que ele te ajude, e para que você arrasta tudo de uma vez só, está vendo? Eu quero colocar esse cara aqui, pronto. Então tem tudo para que você construa rápido, resolva rápido o seu problema aí. O que mais? Essas aqui são só features, o que mais que a gente tem aqui? Bastante coisa. Aí você tem footer, que é a parte de baixo do site, você tem funins para você exemplificar um processo de venda, você tem o header, que é a parte de cima, você tem o bonito, que é alguns estilos de header, você tem aqui, olha só, algumas páginas prontas de captura, gente, que coisa, não, mas olha só um detalhe que muitos de vocês aí, que ainda já até mexem com o Tira, não sabem, olha quantas páginas de captura você tem prontas. Então, meu amigo, você que está assistindo esse vídeo, aqui hoje, e você tem um negócio local, a gente já tem provavelmente uma página de captura pronta para você, tá bom? Aqui, para a cara que vem de casa, aqui para a dentista, vamos supor que você é um dentista, você clica aqui, ele já está entrando, já está salvando aqui, já está montando o bloco aqui para você, de novo, está aguardando o YouTube, aí, montou, vamos entrar lá, então se você é um dentista, você já tem a página prontinha para você, tudo que você tem que fazer, ela está em inglês, é traduzir, ou você mesmo cria o seu, mas é um site que fala assim, que tal ter uma limpeza grátis dos seus dentes? Seu sorriso é o nosso sorriso, a gente quer te ajudar você a se sentir com um sorriso melhor, sim, eu quero marcar a minha consulta, quando eu quero clicar aqui, vai abrir um pop-upzinho, com nome, endereço, e-mail, aquela coisa toda, pronto, você pegou o lead da pessoa, o site vai fazer a obrigação dele, que é trazer o cliente até o seu consultório, depois que o cara está no consultório, você faz a limpeza, e aproveita o tempo da limpeza, para fazer a venda do serviço, mostrar tudo o que está errado, o que precisa, aquela coisa toda, então esse aqui é um dos exemplos de vários e vários e vários painéis que você tem aqui de opt-in, e você tem isso aqui tudo, inclusive um desses aqui, eu usei em uma dessas campanhas que a gente fez agora, que eu trouxe você para essa sala, mas isso aqui é genérico, serve para qualquer pessoa em marketing digital, em marketing de agência, seja o que for, e aqui a gente começa a entrar mais no nicho, no meio de nichos, então você tem diversos e diversos e diversos nichos aqui, por exemplo, para quem quer emagrecer, tem para tudo, para quem quer trocar de carro, para quem quer o que, clear braces, aparelho odontológico também, enfim, personal training, yoga, Facebook, enfim, isso aqui é provavelmente de salão de beleza, isso aqui é de clínica de estrelas, estética, de real estate, que é agente imobiliário, tem aqui também, tem bastante, bastante coisa, bastante nicho, diferente aqui, que vocês podem aproveitar, aí você pode pegar um nicho, que seja, por exemplo, isso aqui é de advogado, divórcio não é sobre paperwork, não é sobre papéis, divórcio é sobre pessoas, então o cara tenta dar um emocional mais legal aqui para o advogado, tem bastante coisa aqui pronta, aqui a gente tem tabela de preços, para vocês que vão vender produtos no site, ou planos, ou coisa assim, tem bastante tabela de preços aqui legal, aqui a gente tem aquela área que a gente fala do time, que está na empresa, das pessoas que compõem a empresa, e aqui a gente tem uma área de testemunhos, como esses banners aqui, gente, vocês já conseguem fazer muita, muita, muita coisa rápido e fácil no site de vocês, tá bom? E como é que você vai fazer para ele ficar bom no celular? Fazer nada, vai clicar aqui no celular, quando você clicou no celular, ele já entrou tudo aqui, ele já reorganizou toda aquela informação que você montou, tá vendo? Eu montei esse site aqui, e conforme eu fui montando lá, ele foi reorganizando aqui, agora o site está todinho pronto para celular, mas mesmo assim, se eu quiser mudar alguma coisa aqui, eu consigo, eu tenho como mudar diversas coisas que eu posso querer aqui, por exemplo, se eu quero colocar esse botão aqui mais para cima, eu clico aqui, eu mudo a ordem do botão, subiu um pouquinho, se eu quiser botar ele mais para cima, eu clico aqui, ele sobe mais para cima, se eu quiser botar esse texto aqui um pouquinho menor, olha só, eu quero esse texto aqui menor, ficou muito grande no telefone, eu clico aqui, ele já diminui, olha que fantástico, gente, você nunca viu isso aqui num construtor de sites aí no Brasil, não existe, tá bom? Enfim, isso aqui são algumas das coisas, e é só para te dar uma ideia do que você pode fazer no nosso construtor de sites, como é fácil, e te mostrar que sim, que você realmente pode mesmo fazer isso aqui acontecer, tá? Deixa eu até apagar essa página aqui, que é para a gente não ficar estragando o site dos outros, beleza? E vamos voltar lá, tá? Então, isso aqui foi um pouquinho do Tira Builder, que é a nova ferramenta de criação de websites para Builderall, e hoje, aqui nesse webinar, a gente está fazendo pré-lançamento. Eu, como você já viu, na minha conta, eu tenho lá quase que 200 websites feitos já no Tira Builder, todos eles funcionam, o próprio website da minha plataforma, que é esse aqui, já foi feito no Tira Builder, tá vendo? Todinho feito no Tira Builder, que é um website aqui gigante, e que abriu em menos de 10 milésimos de segundo, se você perceber, a hora que eu cliquei, ele abriu, né? Enfim, então, a gente já está usando há bastante tempo, já estamos liberando para o mercado, e agora, esse site está pronto para a gente fazer esse pré-lançamento que a gente está fazendo hoje, esse sistema aqui, tá? Vamos falar um pouquinho mais dele. O que é importante para você, que vai entrar na internet agora, e quer fazer o seu site? Primeiro lugar, você precisa ter uma melhor experiência do seu usuário. Melhor experiência do seu usuário, quer dizer que o seu site vai vender mais, o seu negócio vai funcionar melhor, tá? Você precisa de velocidade no celular, não tem discussão sobre isso, site lento no celular é site que perde cliente a cada clique. Você precisa de velocidade no desktop, porque simplesmente é melhor você abrir um site rápido, do que um site que fica pensando, dá tempo do cara se arrepender antes dele entrar, né? Hoje em dia as pessoas têm 3, 4 telas abertas ao mesmo tempo, ninguém tem tempo, tem que ser rápido. Você tem que ter um sistema que é fácil de você editar, exatamente como eu mostrei aqui para você, se você, por exemplo, está com uma promoção, hoje você está fazendo dia da noiva por 500 reais, tá? Mas vai vir um Black Friday, você quer oferecer o dia da noiva por 350 reais, você tem que ter um sistema que você aperta um botão, abre o site, você muda o preço, salva e pum, está online. Você não precisa falar com designer, você não precisa falar com programador, você não precisa ter nenhuma agência, você não precisa ter ninguém cuidando do seu website ali online, gente. Ter o seu website na internet e ter controle sobre o website é hoje o mínimo que um empreendedor tem que fazer. Você tem que acordar de manhã e falar assim, caramba, hoje eu vou mudar a foto do meu site e vou mudar o preço do meu produto para ver se fica melhor. Aí você tem que chegar lá, apertar dois, três botões, pum, mudou, tá bom? Tem que ser assim. O seu website, ele precisa ter essas funcionalidades inteligentes que a gente falou para você, capturar e-mail, mandar e-mail, fazer vendas, ter check-out, trazer afiliados, ter timers, ter animação, ter responsabilidade, essa coisa toda é muito importante, porque senão fica mais um site quadradinho, feinho, parece que aquele site feito em 1980 na internet que vai espantar os clientes, tá? E também é importante você ter otimização e desempenho. Otimização, o que que é? O seu site tem que estar pronto para desktop, para tablet, para celular, para qualquer tipo de celular, para qualquer tipo de browser. O browser é o comportamento da internet diferente, quando você abre no Chrome, quando você abre no Safari, quando você abre no Explorer, quando você abre no Facebook, quando você abre no WhatsApp, quando você abre no Instagram, quando você abre pelo Google, é diferente, o browser é diferente, o seu website, ele tem que ser compatível com tudo isso, tá? E ele tem que ter desempenho rápido e poucos processos para resolver, para abrir um site, tá? Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui, que a gente estava aqui em cima, aqui, eu mostrei esse site aqui para você, né? Aí, quando eu mostrei aqui, o nosso site, por exemplo, o Builderall, que é gigante, não, o Builderall não, esse aqui é um outro site que eu fiz, mas ele tem só sete processos, ele só tem que fazer sete continhas para poder resolver esse site aqui, tá bom? sendo que um site normal, gente, feito numa plataforma normal, com um software que não é tão novo quanto o nosso, para abrir um site do mesmo tamanho, eu teria que fazer pelo menos uns 50 processos, tá? E isso também é muito bom, isso vai te ajudar a ter resultado de Google, consequentemente, mais vendas e mais visitantes, tá? Isso aqui é importante, e é por isso que essa plataforma que a gente criou, é uma plataforma que a gente trouxe, não é tão novinha assim, ela é nova, mas a gente já está testando esse construtor há mais de dois meses, nós já temos mais de 12 mil websites criados nesse construtor, tá? Então, nesse período de teste, você já até deve ter ouvido falar por aí do Tira Builder, da Builderall, coisa assim, a gente já tem bastante cliente que já está na Builderall desde, sabe, anos atrás, e a gente promoveu primeiro para os nossos clientes, eles começaram a usar, a gente já tem mais de 12 mil websites feitos com esse construtor, e ele está super comprovado e aprovado por todo mundo que usa aí, né? E eu queria mostrar para vocês a comparação hoje, no Google, em relação ao Tira Builder e aos outros competidores que você tem por aí para fazer site, aí, né, você me explica uma razão inteligente para você escolher qualquer outra plataforma para você fazer o seu site. Então, existe esse site aqui, Page Load Spilling, quando você tenta sair, ele já abre um pop-up para você não sair, isso aqui também é sinal de site inteligente, que é um teste de velocidade de site, né, onde a gente comparou todas as ferramentas mais famosas do mundo, né, para poder ver qual que é a melhor, qual que é a mais rápida. Então, esse site aqui, esse teste, ele foi feito aqui no Google, tá, você pode entrar nesse site a hora que você quiser, é br.pageloadingspeedtest.com, tá, e esse site, se você clicar aqui, ele já até abre a ferramenta do Google para você mesmo fazer o seu teste aí e ver se é verdade, tá, então, por exemplo, aqui, olha, é a performance em smartphones, então, a gente comparou todas essas ferramentas, levando em consideração que cada ferramenta tem o site feito com a própria ferramenta, sou dono da Builderall, eu faço a Builderall com a ferramenta da Builderall, o cara do WordPress faz o site dele com o WordPress, o cara do Instapages faz o site dele com o Instapages, tá, então, esse é o resultado que o Google ofereceu para a gente, lembrando que o Google é totalmente imparcial, ok, é o que é, primeiro lugar, Builderall com 99 pontos no desktop, segundo, WordPress, segundo não, empatado com a Builderall 99 no, no, é, puxa vida, aqui na verdade está errado, gente, aqui é desktop, aqui não é celular não, deixa eu ver se o outro está diferente, é, esse aqui está diferente, então, a gente vai falar, isso aqui é a primeira de celular, não é de desktop não, tá, então, o Builderall conseguiu 99, o WordPress 99, tá, desktop, tá bom, computador de mesa, Instapages 95, Convertry, que é uma ferramenta em inglesa, 92, Webly, que não é o Elby, é uma outra ferramenta, 89, Unbounce 83, Page Lovers 72, Cartra 71, Groove Page 58, Wix, que é gigantesco, 48, é até, chega a doer, Lead Pages 37, Trick Funnels 35, Lead Lovers 28, Squarespace 26, e G Digital 15, esses aqui, ó, são as notas e o score, que o Google deu, para todas essas plataformas, e claro, cada plataforma, fez o seu website, com a sua própria ferramenta, tá, então, se você comparar, a performance, de todas essas ferramentas, a Builderall, ganha, mas você vai falar assim, ah, mas empata com o WordPress, é, mas eu coloquei na frente, porque é um conjunto, então, eu considerei aqui, para colocar na frente, o resultado mobile, também, então, isso aqui é desktop, e no telefone, no telefone é assim, olha, a Builderall conseguiu 92, o Instapage 60, o WordPress caiu para 59, então, você vê, ele era igual a Builderall, no desktop, mas no telefone, que você realmente precisa ser rápido, ele está lá embaixo, e olha, a diferença da Builderall, para o segundo lugar, a Builderall pegou 92, o segundo lugar está com 60, gente, ele chega a doer, tá bom? WordPress 59, Converter 46, Unbounce 43, Web 40, Cartra 27, PageLobbers 26, Squarespace 26, GroovePages 25, Wix 20, puxa vida, o Wix 20, é, mas o Wix, ele é ruim mesmo, porque ele não é nem responsivo, né? LeadLobbers 18, ClickFunnels 13, GDigital 7, e LeadPages 4, quer dizer, olha a diferença de performance, de um site feito aqui, para um site feito aqui, aí você me explica, por que que qualquer pessoa, hoje, sabendo disso, escolheria qualquer uma dessas ferramentas, aí você fala assim, ah, porque essas ferramentas são mais baratas, não são, e o pior, você não sabe, de todas essas ferramentas aqui, aqui tem o melhor preço, é a Builderall, tá bom? Ok, bom, essa aqui é uma comparação, que a gente quis mostrar para você, essa comparação, é uma comparação que foi feita, na ferramenta do Google, esses números podem ser verificados, por você mesmo, é só entrar lá no site fazer, ok? E daí vai, bom, então vamos falar agora, como é que você vai começar, né? Como é que você vai ter acesso, a ferramenta, e treinamento na ferramenta, e mais estratégia, e mais um monte de coisa, que eu vou falar aqui para você, tá? Então, a proposta aqui, agora, é a seguinte, deixa eu, compartilhar, parar de compartilhar, eu expliquei para vocês, por que é importante ter um site, com alta performance, por que é importante ter um site bonito, e por que é importante ter um site inteligente, eu expliquei para você, que você precisa ter, uma ferramenta, que viabilize, que você tenha tudo isso, e também você tenha, uma estratégia, para saber o que fazer, com essa ferramenta, e começar a ter resultados, dei uma visão geral, dessa ferramenta, para você entender, que dá para fazer, é completamente viável, a ferramenta já tem quase que tudo pronto, você só precisa do seu conteúdo, da sua estratégia, colocar junto, que você vai conseguir, então agora, eu vou fazer para você, uma proposta, para você começar, a fazer esse negócio aí, de verdade, tá? Onde você vai poder ter, a sua ferramenta, onde você vai poder, ter treinamento, e onde você vai poder, ter também, treinamento estratégico, tá bom? E aí, o que você vai poder, e aí,